Sony ZV-10, Canon R10. Qual escolher? É a pergunta da vez que eu tô mais recebendo em relação a câmeras, né? Porque são câmeras que são muito parecidas, muito próximas, tanto em preço quanto especificações. Nesse vídeo a gente vai passar por todas as especificações técnicas e eu vou falar pra que eu acho melhor uma, pra que eu acho melhor outra. Espero que com esses vídeos vocês consigam se decidir entre essas duas câmeras se vocês estão pensando em comprar elas. Mas se esse vídeo te ajudar, eu já peço que tu dê um like, se inscreva aqui no canal porque vão ver muito mais vídeos como esse. Estou pensando em aumentar o volume de vídeos aqui do canal. Vamos ver se vai dar certo isso. Então pessoal, a gente tem aqui então a Sony ZV-10, que ela é a câmera mais de entrada possível da Sony, se não me engano, que troca lentes. E a gente tem do outro lado uma Canon R10, que não é a câmera mais de entrada da Canon porque a gente tem a SL3, que eu acho que ainda bate em preço, e a R50, eu acho que também é mais barata. Mas a R10 se assemelha muito em especificações técnicas com a ZV-10 e elas acabam brigando bastante. Eu vejo que muitas pessoas têm me perguntado qual que eu acho melhor. Qual que é melhor para se comprar? E aqui já vai uma resposta curta, que é, eu acho que não tem melhor. Acho que elas se empatam bastante, mas tem umas coisas que a Canon R10 é melhor e tem outras coisas que a Sony ZV-10 é melhor. A Canon R10, assim como a R7, essas novas câmeras da Canon, a gente cai muito por terra. Todas aquelas limitações que a Canon tinha, que não dava para ver histograma, não dava para monitorar. Todo esse vídeo que eu fiz de um comparativo com a SL3 com a ZV-10, vou deixar linkado aqui para vocês. Vocês podem ver esse vídeo que eu falo muito dessas limitações que a Canon tinha aqui. A gente cai bastante aqui no sistema R da Canon. Ou seja, a gente tem menus mais completos hoje na Canon, a gente consegue personalizar ela. Mas eu acho que a Canon ainda mantém uma coisa que eu acho muito primorosa, que a Canon consegue fazer, que é, ela descomplica a câmera. Por mais que tenha mais funções, mais menus, mais coisas para a gente configurar, eu ainda acho que essa facilidade do menu é mais ganha aqui e mais bem construída pela Canon do que pela Sony, né? Como geral de câmeras. Mas eu não vou falar aqui de todas as especificações, eu vou falar de todas que são importantes para mim, todas que eu vejo que tem diferença entre essas câmeras e todas que eu acho que, por mais que elas empatem em algumas delas, eu acho importante a gente citar aqui. Mas se eu esqueci de alguma coisa, ou se é alguma coisa que for importante para vocês, deixa aqui nos comentários que o pessoal sempre troca bastante lá. Eu gosto dessa pergunta e resposta ali nos comentários. E o link das duas câmeras também vai estar aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem comprar alguma das duas. Certo, pessoal? Mas então, já me enrolei demais, vamos aqui para o nosso comparativo. Vamos começar aqui com a parte externa. Eu sempre gosto de falar bastante da ergonomia das câmeras, até porque a gente fica muito com elas na mão, quando a gente não está trabalhando aqui dentro de estúdio, quando a gente vai gravar na guerrilha, assim, né? Então, eu acho importante a gente falar de ergonomia. E aqui, pessoal, eu dou o ponto para a Canon R10. Por que eu dou o ponto para a Canon R10? A pegada dela é uma pegada já muito boa, é uma pegada que lembra uma SL3, tá? Porque ela já tem esse sulco maior aqui, o corpo é um corpo levinho, eu acho bem balanceado. Porém, eu acho ele um pouco fino aqui nesse punho dele. Então, poderia ser um pouquinho maior. Por exemplo, a R7, como tem a bateria maior, a gente ganha esse grip maior, ou como a gente tem na Canon R10. Mas eu dou o ponto para ela mesmo assim, por quê? Porque a ZV-10, se a gente não coloca essa cage aqui, se a gente não coloca a gaiola nela, a pegada é muito mirradinha, é uma câmera muito compacta. Mas se a gente coloca, por exemplo, uma cage na ZV-10, ela fica com pegada de gente grande, eu acho pegada até melhor do que a R10. Mas se a gente fosse colocar uma cage também na R10, eu acho que a pegada ficaria melhor na R10 do que na ZV-10. Então, ergonomia, eu acho que aqui no R10 leva a essa. Em relação aos botões, o que eu estou englobando aqui como botões? Todos os botões da câmera ali, funcionalidades, os diais, quantos diais a gente tem em cada câmera, e como a gente consegue personalizar esses botões. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem aqui a Sony ZV-10, que ela fica sempre muito à frente da SL3, SL2, câmeras da SLR e da Canon. Uma porque é uma câmera de muito baixo custo, que já vem com dois diais, né? A gente pode programar um ali para abertura e um para velocidade. Mas assim, os modos da câmera, por exemplo, não é aquela rodinha seletora, a gente só tem que apertar um botão várias vezes para trocar do modo de foto para vídeo. Isso é um pouquinho chato. A gente não tem um joystick, que não é uma coisa muito presente em câmeras de entrada, mas é bem importante para o foco, se a gente está querendo trabalhar. Mas não é uma coisa muito comum, que a R10 aqui traz no baixo custo um joystick para a gente mexer em foco, que eu acho maravilhoso, por exemplo. A R10 também vem com esses dois diais aqui, que a nossa ZV-10 vem, só que eu vou dar um ponto a mais para a R10, porque a gente tem um terceiro dial que pode ser na nossa lente aqui, com as lentes RF da Canon. Então a gente ganha os três diais na câmera, se a gente quiser, para a gente programar tanto o nosso ISO, quanto a nossa abertura, quanto a nossa velocidade. E a gente pode colocar outras configurações nesses diais também. Balanço de branco, a gente pode colocar o ISO em um outro dial aqui, sendo que a gente tem uma limitação que eu acho um pouco besta, assim, na ZV-10, que esses dois diais dela, a gente só pode controlar a velocidade e a abertura. Eu, por exemplo, às vezes gravo com a abertura super fixa, ou mudo muito pouco a abertura, e eu mexo muito mais no ISO. Só que o ISO, num dial, assim, nativamente, só para a gente girar e mudar essa configuração, não dá. Tem que entrar no menu para poder acessar o ISO. Então, botões, com certeza, a R10 leva esse, uma pelo joystick, outra pelos diais, pela roda seletora de modos, porque na R10 a gente tem essa roda seletora de modos, e a gente pode configurar alguns botões dessa câmera. Talvez não no tanto nível de configuração que a gente tem na ZV-10, mas a gente tem bastante botões configuráveis aqui na R10. Ah, e também tem um outro ponto que eu acho bem legal, que é esse botãozinho aqui embaixo que a gente tem na R10, que é de foco manual para foco automático, botão físico aqui embaixo. Eu gosto bastante dessa opção na câmera, porque, às vezes, quando eu quero trocar de forma prática, de modo de foco manual para foco automático, quando a gente não tem esse modo aqui na lente, por exemplo, aqui eu estou com umas 50mm, que a gente não tem a chavetinha de modo foco automático para manual, eu tenho que acessar o menu da câmera aqui para mudar ou colocar algum atalho, aqui a gente tem um botão físico no corpo da câmera. Então, eu gosto bastante disso, a R10 ganha essa. Em relação ao vídeo, pessoal, agora aqui é bem polêmico, porque eu acredito que todo mundo que está vendo a R10 viu uma feature principal dela em relação ao vídeo que ela faz 4K, ela filma em 4K a 60 quadros por segundo. Realmente, ela filma em 4K a 60 quadros por segundo. Tu tem alguns compromissos, né? Tu tem algumas coisas que tu vai deixar na mesa para conseguir fazer esse modo de vídeo aqui. Primeira delas, que é a R7, por exemplo, a irmã mais velha da R10, ela consegue filmar em 4K a 60 usando todo o sensor. Aqui, na R10, a gente só tem um modo de vídeo 4K a 60 cropando o sensor, ou seja, ela vai cropar o sensor. Então, a gente tem que pensar aqui, a gente tem duas câmeras APS-C, tá? Eu estou aqui com uma 50 milímetros em cada uma. Estou com uma 56 aqui e uma 50 milímetros aqui na Canon. Então, para a gente ter um kit bem parecido, bem parecido para a gente comparar entre as duas. Vamos imaginar que esses 50 milímetros, eles já viram 85 no APS-C, certo? Então, a gente tem 85 milímetros aqui no APS-C. Nesse modo de crop de 4K, para eu filmar 4K a 60, eu tenho que usar esse modo crop, eu tenho crop ainda em cima desses 85 milímetros. Ou seja, a gente fica com uma lente de mais de 100 milímetros, umas 50 milímetros. Isso pode ser muito benéfico em alguns momentos, quando eu preciso de uma tela objetiva, eu não tenho. Mas o que eu vejo que é mais comum, o pessoal precisando aí, é lentes grande-angulares e a gente fazer slow motion sem perder muito quadro. Ou seja, se eu quiser comprar uma lente aqui grande-angular, de grande abertura, eu não sei, uma 16 milímetros, acho que é uma lente RF que tem aqui para R10, né? Ou se a gente usar, sei lá, uma 10-18, por exemplo. Essa milimetragem, vamos pegar aqui o mais comum, que é a 16. A 16, ela já vira uma 24, né? Pelo APS-C, e ela vai virar uma 35 para eu filmar em 4K a 60. Então, eu tenho, no mínimo, 35 milímetros para começar a gravar. Eu não tenho um grande-angular para esse 4K a 60. Então, fiquem de olho nisso. Eu vou me alongar mais nesse teminha do 4K a 60, porque eu também vou falar de outra coisa bem importante para vocês. Eu testei o 4K a 60, eu estava bem empolgado. Por mais que seja de modo croc, eu falei, não, 4K a 60 é uma coisa que tem poucas câmeras hoje, de entrada, né? E eu queria realmente testar. Uma coisa que eu vi nos arquivos aqui do 4K a 60 da R10, tá? Eu achei esse 4K a 60 um pouco soft demais. Eu não achei uma imagem tão nítida, né? É muito diferente da gente gravar um, por exemplo, um 4K a 30 aqui, né? Que é... Ele tem até um modo fino de 4K a 30, eu só acho bem legal, que ele lê todo o sensor e tem uma imagem muito nítida. Aqui a gente tem um modo 4K a 30 nativo ali da Sony, que a gente já conhece com muita qualidade. Esse que vocês estão vendo aqui, eu estou me filmando com umas EV10, inclusive. Então, a gente tem esse 4K maravilhoso. E aqui, se a gente for fazer 4K a 60 frames, se a gente quiser fazer slow motion, eu acho quase um Full HD, tá? Eu acho muito mais para um Full HD do que para um 4K, porque eu acho ele realmente muito soft, porque ele cropa muito, a gente perde muito qualidade de imagem. Se eu fosse investir nessa câmera para ter o 4K e fazer slow motion no arquivo em 4K, eu pensaria muito bem se eu pegaria essa câmera R10 ou se eu pegaria a irmã mais velha dela, a R7, porque a gente ganha outras coisas ali também. A gente ganha o sensor estabilizado, a gente ganha maior bateria, mas o 4K a 60 da R7, eu tenho a opção de não filmar cropado nesse 4K a 60, que eu acredito que deixa a imagem mais nítida. Mas, uma experiência própria minha aqui de uso do 4K a 60, mas tem 4K a 60, de qualquer forma é melhor do que Full HD 60, né? Ela faz também 120 FPS e aqui também faz 120, mas eu vou ter que dar a vantagem para a R10, infelizmente, porque tem o 4K a 60, a gente pelo menos tem essa opção e a gente também tem o 4K modo fino aqui, que é um 4K hiper, hiper nítido, eu acho maravilhoso, tem que dar a vantagem aqui para a R10 porque ela tem esses modos, enquanto a na Sony aqui a gente continua com o nosso Full HD 120, que é maravilhoso, e a gente tem 4K a 30 só, a gente não pode fazer slow motion em um arquivo em 4K. Agora vamos à personalização, né? O que a gente pode mudar nessas câmeras, o que a gente pode programar nelas? Eu ainda vou ter que dar o ponto para a Sony, por quê? Eu dou o ponto para a Sony porque a gente consegue mudar aquele menu FN, que é o menu Q da Canon, que é esse menu principal assim que a gente vai ver, a gente pode configurar todo esse menu, a gente pode configurar praticamente todos os botões aqui da câmera, então eu acho que em termos de personalização para o que tu vai usar, eu acho que a Sony ela te oferece mais personalização ainda do que a Canon, embora a Canon já tenha progredido muito, a gente consegue mudar, por exemplo, o atalho nos diais, que é bem legal, a gente tem aqui também alguns botões, bastante botões a mais para a gente configurar atalhos, mas por exemplo, o menu Q eu ainda continuo engessado com opções que eu não uso ou não uso tão frequente, eu gostaria de usar outras coisas, então eu ainda vou ter que dar o ponto para a Sony em personalização de botões e personalização da câmera em geral. Em questão de monitoramento de imagem, o que é monitoramento? É toda aquela parte que a gente vai gravar, eu quero usar as grades ali para eu ver o que eu estou gravando, eu quero monitorar o meu áudio, eu quero ter zebras, eu quero conferir a minha exposição, então aqui pessoal, sempre a Sony ganhou de lavada da Canon porque ela sempre me ofereceu zebra em todas as câmeras, então a gente conseguia ver de um modo muito mais fino como a gente estava estourando, a gente tinha o histograma, a gente tem monitoramento de áudio em quase todas as câmeras da Sony desde, sei lá, A6000, então a gente tem toda, tem grade ali, tem tudo, então a Sony sempre ganhou esse ponto, porém com a R10 a gente ganha zebras, a gente consegue ter as zebras ali para a gente ver se a gente está estourando nossa imagem, que é um monitoramento muito importante, a gente consegue ter um monitoramento de áudio também aqui na Canon R10, que isso é uma coisa que tem em todas as câmeras da Canon, mas por exemplo, a SL3, toda vez que eu coloco para gravar, o monitoramento de áudio some, o meu histograma some, só fica a minha grade ali, a minha regra dos terços, então isso era umas limitações bestas que a Canon tinha, que agora aqui com a R10 a gente tem zebras, a gente consegue monitorar o nosso áudio enquanto a gente está gravando e tem a grade, então eu diria que é um empate, agora a gente já está no mesmo nível. Agora em relação aos menus, que é aquele menu completo da câmera, eu vou ter que dar o ponto aqui ainda para a Canon, que eu falei lá no início do vídeo, que é um menu bastante completo, o menu da Sony é mais completo, eu acho que ainda tem algumas opções que a gente não encontra aqui na Canon, mas na Canon a gente tem uma opção, tem um menu vasto, a gente ganha muito mais funcionalidades, a gente personaliza muito mais a câmera ao nosso gosto. Só que eu ainda acho os menus da Canon mais bem organizados, mais intuitivos, é mais fácil de achar as opções. Pessoal, eu juro para vocês, eu tenho duas EVZ10, vai fazer dois anos que eu estou com essas câmeras e tem coisas que eu ainda perco nos menus, por mais que eu faça lá o meu My Menu, mas tem uma função que eu lembro que tinha nas EVZ10 e eu fico, às vezes, uns 6, 7 minutos no job procurando. Então, eu ainda acho bastante confuso, claro, se a gente estivesse comparando aqui, por exemplo, uma A7S3, uma FX3, uma FX30, que tem o novo menu da Sony, que é aquele novo menu em abas e tudo mais, eu acredito que ele esteja muito mais bem organizado, mas como a gente está comparando os EVZ10 que tem o menu antigo da Sony ainda com a Canon, o menu da Canon eu ainda acho melhor, mais bem organizado, mais intuitivo. Então, o ponto vai para quem não. Agora, um ponto muito crucial, log, que é se você está pesquisando essas câmeras, você já sai um pouco da parte de entrada, porque se a câmera mais de entrada possível que você pudesse comprar seria, por exemplo, uma A7S3, mas se você está vendo uma R10, você já provavelmente está vendo uma câmera mais moderna, uma câmera com mais funcionalidades e principalmente se essa questão da colorização seja importante para você. Aqui na Sony a gente tem o S-Log, ambas são câmeras 8 bits, então elas gravam 8 bits de cor, elas não têm um grande range dinâmico de cor, mas é um range ok, um range padrão ali que a gente teve de todas as câmeras até 2 anos atrás. Aí depois começou a aparecer câmeras com 10 bits. Mas, pessoal, enquanto eu tenho o S-Log aqui, eu tenho o O-Log da Sony, eu tenho o HLG, S-Log, S-Log 2, eu tenho uma gama inteira de logs para eu trabalhar e eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, com a HLG3, que é todas as imagens tratadas que vocês veem aqui. Na Canon, a gente tem o famoso S-Log 3, e o S-Log 2 ou S-Log 3? Não lembro se o S-Log 2 ou 3. Mas, enfim, a gente tem um S-Log na irmã mais velha, na R7. Na R7, a gente tem a capacidade de filmar em S-Log, em S-Log, em C-Log, desculpa, pessoal. C-Log, a gente tem a opção na R7 de gravar em C-Log e a gente tem, por exemplo, na EOS R, que é uma câmera mega antiga, foi a primeira câmera R que saiu da Canon e ela também tem o C-Log. E aqui, na nossa R10, a gente não tem C-Log, a gente não tem filmagem em Log aqui dentro. Ah, mas eu ouvi falar que tem um modo lá de vídeo, mas que é mais lavado. Sim, tem o que a gente chama de HDRPQ, né? Que é o modo de gravação que ele não chega a ser um Log, mas ele é algo que aumenta um pouquinho o range dinâmico da câmera. Pessoal, eu tive experiência de gravar um casamento inteiro em HDRPQ e eu cometi esse erro muito grave, assim, porque eu gravei para ter essa maior latitude, só que o gerenciamento de cores, eu não sei se foi um erro meu na hora de captar, de deixar disposição ou se na hora de tratar a imagem, eu não consegui me acertar com a colorização do HDRPQ e eu achei que ele perde muito o endereçamento de cores. Por exemplo, ah, Sony, eu vou gravar em HLG ou S-Log, eu só jogo o Log ali dentro do computador, volta a imagem com saturação, com contraste e eu posso tratar muito bem, recuperar o céu, recuperar as sombras. Eu achei um desastre eu trabalhar com HDRPQ. Além de não ser tão bom, não tem uma latitude tão boa quanto o C-Log, por exemplo, que está na R7, que está na USR, eu achei ele um arquivo muito difícil de trabalhar. Então, eu não sei se eu daria o ponto aqui para a R10. Com certeza, esse ponto aqui ele vai para a Sony porque tem o Log para a gente trabalhar aqui dentro. Conectividade externa, isso aqui é bem importante para quê? Principalmente para quem é streamer, para quem trabalha bastante em estúdio, quem precisa conectar a câmera no computador, quem precisa, enfim, dessas conectividades na câmera, né? Aqui, pessoal, eu vou ter que ainda dar o ponto para a Sony. Por quê? A gente tem aqui, a gente pode plugar aqui, a gente tem agora, por exemplo, aqui em conectividade. A gente tem a conectividade de microfone, a gente tem aqui o HDMI, a gente tem aqui agora o USB-C, né? Porque por muito tempo foi micro USB, agora a gente finalmente tem o USB-C. Mas, por exemplo, pessoal, a R10, eu ainda preciso da bateria para eu ter toda essa funcionalidade na câmera a longo prazo, se a gente quiser gravar por muitas horas e tudo mais. E a gente ainda precisa do software instalado no computador para ela funcionar como uma webcam, por exemplo, para live stream no computador, para eu poder fazer essa conexão via USB. Na Sony, a gente tem isso muito mais descomplicado, a gente não precisa instalar mais nada, a gente não precisa, é só plugar um USB na câmera, colocar no modo de webcam que funciona tudo, funciona como uma webcam USB que você plugaria no seu computador com uma qualidade da ZV dessa. Posso brincar com os logs, posso jogar a imagem lá dentro, então assim, eu ainda dou a conectividade para a Sony, por quê? Porque também quando eu plugo ela via USB, ela carrega a câmera o suficientemente para ela ficar ligada e eu não precisar trocar a bateria ou não precisar depender da bateria enquanto ela está plugada no USB. Então ela carrega e funciona como webcam ao mesmo tempo. Agora, pessoal, viewfinder. O ponto vai para a R10, obviamente, porque ela tem viewfinder, ela funciona muito bem como uma câmera fotográfica, muito, muito bem mesmo. Eu fotografei mais com essa câmera do que eu filmei. Eu usei ela mais para fotografia porque a gente vai chegar no sistema de autofoco, mas assim, essa câmera, o viewfinder é perfeito, Canon faz muito bem isso, é um baixo custo aqui, achei incrível ter o viewfinder nessa câmera na qualidade que ele tem, enquanto na ZV 10 a gente não tem viewfinder, a gente não tem nem opção de comprar um para plugar aqui no hot shoe aqui da ZV 10. Então, obviamente, se tu precisa de uma câmera híbrida e se é importante para ti na hora de fotografar esse lance de colocar o olho aqui no viewfinder muda a relação para mim, é muito importante quando eu estou usando para fotografia, viewfinder ponto vai para a R10, obviamente. Então, pessoal, em relação às entradas, o que são as entradas? São as portas aqui da câmera, são todas as conectividades que a gente vai achar na câmera. Aqui, pessoal, eu acho que tem quase um empate, mas ainda o ponto vai para a ZV 10. Por quê? Por dois fatores muito cruciais. A gente tem aqui na nossa R10, a gente tem a opção de plugar o microfone, só que a gente ainda não tem a opção de colocar fone de ouvido na R10, sendo que é só uma portinha a mais. Tem na R7, por exemplo, para a gente monitorar o nosso áudio quando a gente está gravando externo. Às vezes, isso é muito importante para algumas pessoas quando tem muito ruído no ambiente, tu está plugando aqui um microfone que tem que ter um microfone de referência na câmera, a gente não tem a opção de monitorar o áudio com fone de ouvido na Canon R10. Enquanto na nossa ZV 10, a gente tem a entradinha para fone de ouvido para a gente monitorar o nosso áudio. E outra coisa também que a ZV 10 tem que é melhor que a R10, para mim, é que a entrada de microfone, que é a que quase todo mundo sempre usa na câmera, ela está bem no cantinho aqui em cima, então quando eu abro o meu LCD flipável, o meu móvel, eu consigo não ter este microfone atrapalhado aqui pelo cabo P2 plugado ali. então o meu LCD fica livre para eu fazer esse giro completo. E quando eu recebi a R10, eu olhei, nossa, a porta de microfone está lá no canto, está bem aqui no cantinho embaixo, será que eles fizeram a mesma coisa que a Sony? Não, o LCD ainda bate, eu ainda tenho que abrir o LCD, deixar ele meio de lado assim, virar, e daí depois terminar o giro. Aqui ele vai bater no canto, eu tenho que fechar ele um pouco para trabalhar. Então isso, se vocês usam o microfone plugado na câmera diretamente, é uma coisa que enche bastante o saco, então ponto de portas vai aqui para a nossa ZV10. Só atitude de curiosidade, tá pessoal? Bateria e cartão de memória, ambas as câmeras aí embaixo, na parte de baixo, então isso não muda. Ah, e também eu vou já tirar esse tempo aqui do vídeo, ambas tem o LCD móvel, então igual, das duas, não vejo diferença nenhuma, então também é um empate. Sistema de alto foco, que eu falei para vocês, aqui pessoal, o ponto vai ter que ser daqui, infelizmente, duas câmeras que não tem basicamente nenhum problema de alto foco, no sentido de dar esse hunting, essa coisa assim de caçar foco, ou ter alto foco, não, ambas as câmeras funcionam super bem o alto foco. Mas por que eu dou o ponto para a Canon? Porque a Canon, ela implementou um novo sistema de alto foco aqui na R10, que é um foco tipo inteligente, ele te ajuda a focar. Eu fotografei muito esporte e eu filmei muito esporte, e realmente, é muito intuitivo a forma aqueles que a Canon faz o foco aqui nas novas câmeras como a R7, a R10, eu não sei se a R6 e a R6 e a R5, já tem esse sistema de alto foco? Acredito que sim, mas é um foco que eu posso usar o foco pontual da câmera, por exemplo, aqui na Sony, para a gente começar a conversa. Eu uso ou o foco pontual ou o rastreio de rosto, aqui no caso está para rastrear meu rosto. Mas se eu cancelo o rastreio de rosto, eu tenho o foco pontual, só que se eu clico na tela, por exemplo, para mudar esse foco pontual de lugar, ele vai rastrear. Então, normalmente, se você está usando foco pontual, você tem que mudar para foco pontual, se você está usando foco de rastreio para pessoas, você vai deixar só nele. A Canon aqui, ela mescla as duas coisas, mas de uma forma muito boa de trabalhar, porque eu tenho foco pontual, eu mexo esse foco pontual aqui no meu joystick aqui atrás, então, eu posso mexer nesse ponto de foco onde eu quero navegar por ele na tela, só que ao mesmo tempo que aparecem pessoas, rostos, na verdade, eu posso selecionar entre pessoas, animais ou carros, ela vai enquadrar aquele sujeito e ela vai falar assim, olha, eu estou reconhecendo o rosto aqui, se você clicar nele, eu rastreio ele. Então, eu acho essa implementação desse sistema de autofoco assim, brilhante, é uma forma brilhante de trabalhar, não tem como não dar o ponto aqui para a Canon, porque é um sistema de autofoco muito intuitivo, assim como dos menus, Canon faz muito bem, essas duas coisas sempre fez muito bem. Então, autofoco, não em qualidade, mas em funcionalidade, vai para a R10. Em relação à estabilização de imagem, a gente aqui tem um empate, porque ambas têm estabilização via software, né, eu daria um pontinho extra ali para a ZV10, porque tem o Catalyst Browser, a gente pode gravar o giroscópio da câmera, mas eu acho um pouco limitado, não funciona em 120 fps, então assim, estabilização, acho que é um empate, ambas têm digital, nenhuma tem o sensor estabilizado. Em relação a lentes, pessoal, eu sigo muito o vídeo da SL3 versus a ZV10, que é, eu ainda acho que a Canon perde um range de lentes para nossas ZV10s. A gente tem aqui um Mount RF que está super limitado de lente, as lentes são muito caras, mas a gente tem os adaptadores EF que a gente pode comprar para usar lentes antigas, que daí a gente tem uma gama maior na opção de usados. E a principal função que eu compraria, eu compraria um adaptador aqui para a gente usar 18-35, que funciona perfeitamente nela daí, que é uma das lentes mais incríveis que eu já utilizei, canso de falar isso aqui, a minha recomendação para você, se vocês têm Canon. Se eu fosse seguir com esse kit da R10 para a guerrilha, com certeza eu compraria um adaptador e a 18-35 ficaria com esse kit para eu gravar. Minha recomendação, os links das lentes que eu vou falar aqui agora de recomendação de lentes para as câmeras vão estar todos aqui embaixo. Então assim, a RF-50, se tu quiser, tem um anel de controle de um anel extra de controle a 50mm RF, eu ainda acho um bom preço. A gente tem a 16 agora, que eu acho uma lente bem legal para se ter no sistema RF que também é Pancake, é pequenininha assim, bem boa para vlogar, por exemplo. Mas, pessoal, eu ainda acho que o nosso range de lentes na Sony não tem como bater. Por quê? Porque aqui não fecha esse ecossistema, ela não permite que novas, tipo a Tango não pode fazer lentes para o sistema RF que eles estavam fazendo. A Sigma estava desenvolvendo lentes RF, aqui não trancou e deixou o sistema proprietário. Enquanto aqui na Sony a gente tem um Mount E, um Mount E da Sony e a gente tem Sigma, por exemplo, eu estou aqui com uma 16mm f1.4, eu estou com uma 56mm f1.4, tem a Viltrox agora, que é uma lente de custo-benefício maravilhosa que compete muito aqui com a Sigma, tanto a 13mm quanto a 23mm, se não me engano, e a 50mm, e 6mm, 1.4mm, todas elas também, o link está aqui embaixo. Duas lentes que eu costumo recomendar muito para quem está pegando as EV10 e quer uma lente zoom em vez de lente fixa. Lente fixa eu recomendo essas que eu recomendei para vocês, mas lente zoom tem uma da Sigma, uma 18-50mm f2.8 que é bem pequenininha, que é mais ou menos o tamanho dessas 50mm aqui, que é maravilhosa, não tem estabilização de imagem na lente, mas é muito boa, f2.8, se tu não precisa de tanta luz, não precisa de f1.4, é uma lente excelente. Se tu precisa de uma lente que seja um pouco clara, não tanto quanto o f1.4, mas um f2.8, e tu precisa de uma lente zoom, eu te recomendo a Tanron 17-70, está aqui na descrição, f2.8, lente estabilizada, ela é maior, ela é uma lente mais pesada, só que ela é uma lente incrível também, porque tem um range de 17 a 70mm f2.8, estabilizada. São as minhas recomendações principais, os links estão todos aqui na descrição se vocês quiserem comprar essas lentes, assim como os das câmeras, como eu falei já lá no início do vídeo. Então pessoal, lentes, é um empate, porque eu tenho a minha preferida do universo aqui, mas eu tenho uma melhor seleção de lentes aqui. Decidam por si, eu falei as lentes que eu gosto, as lentes que eu recomendo em cada um dos sistemas, mas realmente uma escolha é de vocês, eu considero aqui um empate. Em preço, pessoal, a gente vai ter que dar o ponto aqui para a nossa ZV-10, porque ela realmente é mais barata que a nossa R10, a R10 a gente vai ter que pagar um pouquinho a mais para ter algumas coisas a mais, que eu acho que justifica um pouco do porquê a gente chega aqui no nosso último ponto do vídeo, que é a relação do preço ali e a nossa R10 ela ganhou em pontuação em relação a minha ZV-10, ela ganha um pouquinho a mais em algumas coisas, mas ela perde em algumas outras ali para a ZV-10 e a ZV-10 ela é mais barata e ela ganha esse ponto de preço aqui também. Mas, pessoal, qual é a minha conclusão? Qual é melhor? Não é a R10? Não, eu acho a ZV-10 melhor. Na verdade, aqui vai. O que eu acho melhor e para quê? Mas antes de eu falar, eu vou te falar uma coisa muito mais importante, que é muito mais importante a gente estar aqui no Equipament Hit falando o que é melhor e tudo mais, mas agora eu vou para uma parte da aplicação, que é para que eu acho melhor cada uma? O que você vai fazer? Eu acho que essa é a principal pergunta que você tem que fazer. É conhecimento técnico para eu saber usufruir melhor da câmera. Teve uma pessoa que comentou esses dias que juntou dinheiro para eu comprar uma SL3 e aí agora eu falei que a ZV-10 é melhor. Só que é um cara que provavelmente começou no mundo do vídeo, está com a primeira câmera e ainda nem extraiu o máximo que ele poderia dela. Eu, por exemplo, conheço de ponto a ponto uma ZV-10. Eu já extrai tudo que eu preciso dela para fazer um upgrade de equipamento. Como é que a gente faz isso? Conhecendo a câmera, conhecendo técnica, trabalhando com vídeo, tirando boas imagens. Todo meu portfólio dos últimos dois anos é de ZV-10 e é um portfólio maravilhoso. E é por isso, pessoal, que eu convido vocês para o nosso VideoFlix, que lá é um curso vitalício, está com uma oferta vitalícia incrível, onde eu passo todos os meus conhecimentos do vídeo, todo esse portfólio que eu construí, como construir isso, entendendo técnica a partir de equipamento, como a gente faz vídeos muito bons, gastando muito pouco, principalmente a parte que eu acho que todo mundo deveria aprender muito bem se diferenciar no mercado é a partir de edição. Então lá tem o curso completo de Final Cut e de Premiere. Os dois juntos têm mais de 80 aulas. Então, assim, é um grande dicionário de tudo o que está aqui para vocês implementarem no trabalho de vocês. o curso tem acesso vitalício, como eu já falei para vocês, e tem garantia de 7 dias. Então, por exemplo, a forma mais fácil de você ver se o VideoFlix é para ti ou não é você ingressar, você ver se é para ti e se vocês não quiserem, tem cancelamento lá por dentro da plataforma, eu nem fico sabendo, mas eu acredito que vocês vão gostar muito. Certo, pessoal? O primeiro link aqui na descrição se vocês quiserem conhecer o VideoFlix. Mas, então, qual é melhor e para quê? Eu acho, pessoal, para um trabalho que a gente faz, por exemplo, aqui dentro do estúdio, tá? Esse trabalho que a câmera normalmente está plugada aqui, ela está plugada, por exemplo, no Power Bank, a gente precisa para fazer live stream, a gente precisa uma câmera que seja mais conveniente para ela carregar via USB, que ela vai ficar mais em cima de gimbal, que ela seja um custo mais baixo, porque a gente tem duas, né? A gente está pensando em adquirir uma terceira câmera. eu acho que a ZV-10, ela ganha, tá? Para esse tipo de trabalho, para o trabalho dentro do estúdio, para o trabalho de live stream, se tu tem live, se tu tem um canal que tu vai fazer podcast, por exemplo, eu acho que ela é uma câmera muito mais interessante para podcast do que uma Canon R10. Agora, se tu vai para o trabalho de guerrilha, se tu vai para a rua, se tu vai gravar casamento, eventos, ensaios, fazer fashion filmes, trailers, eu acho que a R10, por esses pontos de ergonomia, botões, alguma coisa ali mais rápida que tu tem que mexer na câmera, o 4K60, embora não seja a melhor maravilha do universo, mas tem ali, eu acho que a R10, ela ganha o ponto para quem vai pegar essa câmera e vai para a rua, tá? Eu ainda acho que tu vai ter uma lente ali a 18-35, se tu comprar ela, provavelmente não vai sair da tua câmera, então, é uma câmera muito mais versátil, enquanto aqui a gente tem que ter uma troca de lentes ali, eu acho uma câmera um pouquinho mais trabalhosa ali de se mexer nas configurações, enquanto aqui se torna uma câmera muito mais rápida e muito mais versátil também, fotografar e filmar, eu ainda recomendo a R10, então assim pessoal, porta para a rua ou câmera híbrida, tu vai fazer fotografia e vai filmar, R10, sem pensar, está trabalhando dentro de estúdio, está pensando em podcast, live, coisas nesse sentido, eu ainda acho que a ZV10 é uma melhor opção e mais barata também, mas é isso meus queridos, espero que eu tenha ajudado vocês a realmente decidir qual câmera é melhor para o que vocês vão fazer, porque eu não tenho como saber o que vocês vão fazer, mas vocês podem saber e vocês agora podem decidir com essas minhas recomendações, certo pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo, valeu, valeu até aqui, o vídeo ficou meio longo, mas estamos aí, aqui eu vou deixar o meu comparativo da SL3 versus a ZV10 e aqui eu vou deixar um vídeo alerta, vai aparecer, certo? Falou, um abraço, tchau.